Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Rikles e o Fubrocas. Olá. Olá. Olá, boas noites. Olá, amigos da internet. Não tínhamos combinado gravar isto de manhã. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês, meus caros? Eu estou no Dubai. Tudo bem, cara. Fuso horário. Fuso horário. Estamos todos em fuso horários diferentes. Por acaso acho que sou o único neste momento, mas poderíamos estar. De qualquer das formas, criptoatividades fizeram muitas coisas esta semana? Algumas. Muitas criptoatividades? Algumas coisas. Pessoal, não pensam o que é que eu fiz. Comprei mais tokens, comprei mais tokens. O que é que eu fiz mais merda? Já tirei uma steak qualquer que eu tinha de pancake. Já a bué. Comprei os NFTs. Passa lá, olha para o seguinte. Até agora que eu estou pensando, eu fiz bastante coisas. Fizestes mais do que eu, mas acabaste de me lembrar que eu também fiz uma operação de compra e venda. Estive a vender. Chegaste a comprar e estive a vender. Eu só compro. Isso aí. Isso aí. Eu não sabia que existia esse potão. Nem me tinha percebido. O que é que estive a que usas que no tempo estão de vender? Eu não sabia que existia um potão para vender, nunca tinha percebido. Pensava que o swap era só para acumular, não sabia que dava para vender. Pá, também existe. Então, eras gajo. Vamos criar um plugin para o Firefox e para o Chrome. Por isso, porque nunca estás a vender, estás sempre a comprar qualquer coisa. Exato. Eu estou a vender, eu estou a vender outra coisa, não é? Para eu comprar uma coisa que eu tenho que estar a vender outra. É isso? Isso é uma piada. Exato. Existe um swap. Não, mas podíamos fazer um plugin, CryptoCafé, para o Firefox e para o Chrome, que apagava os botões de vender do Jack Shant. Simplesmente deixava de existir. Eu acho que houve, qual é que era? Eu não houve o Jack Shant já fiz. Não foi o Robin Hood que fez isso, meu Deus. O Robin Hood? Não, mas é o contrário. O Robin Hood só deixava de vender. Só podias vender. Na cena do GameStop. Ah, ok. Certo, certo, certo. Opa, isso é uma boa estratégia? Se fizesse depois, se tu controlares o mercado dessa forma, não é mal. Agora só podes comprar. É mesmo aquela primeira vez. Tipo, acho eu, como é que tens... Normalmente não dá para sacar ou não dá para meter, mas tipo... Só dá para vender, dá para comprar. Um token. Deve ser único. Isso é sempre um bocado estúpido, porque tu metes uma ordem, não é? Aliás, podes fazer market sell ou market buy, mas podes meter uma ordem. Será que... Claro, estamos a especular. Nós não sabemos. Nenhum de nós usava o Robin Hood ou usa. Penso eu. Mas a partida devias continuar a poder pôr ordens. Mas foi uma altura engraçada. Os Walt Street Pets estão aí novamente. De volta e meia, parece-me ser nas delas no Reddit. Já não me recordo qual é que era a última coisa deles, mas eles andem aí. Claramente vão comprar Dodge quando chegar a altura. Vocês estão compradores de Dodge, não? Pago, por causa já não sou, mas já fui. Eu sou sempre comprador de Dodge a bom preço. Eu não sei se está a bom preço para comprar. Eu já disse isto várias vezes, mas Dodge acho que foi a primeira moeda que eu comprei, então. Yeah. Literalmente. Portanto. Mas já não tenho há muitos anos. Exato. Exato. Boas reproduções. Pronto. E mais cenas esta semana. Sobrocas, fala-me da Organia. Diz que vai haver cenas na Real Fever e afins. Sim. Próximos dias. Possivelmente os nossos ouvintes já vão estar a ter tudo disponível. Nós ainda estamos a falar no passado, ou seja, estão no futuro. Portanto, ouçam o que vai acontecer quando vocês estiverem a ouvir isto. Exatamente. Claro. Basicamente, quando vocês ouvirem isto, a partida já saiu o Organia, que é o jogo, no fundo, onde vocês vão poder incluir os vossos NFTs, que estiveram acumulados durante os últimos anos como colecionáveis para poder também jogar e combater com eles nesta arena. É um jogo baseado em futebol, mas é um jogo de estratégia. Não é propriamente um jogo de futebol. Aliás, nós até já jogamos aqui, eu tenho ideia, já temos mostrado, etc. Portanto, pá, o pessoal já está mais à mesma emoção como é que vai acontecer o jogo. Pronto. E aí, basicamente, lançamos o jogo e lançamos os torneios. Ou seja, pá, agora já amanhã vai haver dois torneios, um de uma estrela e outro de duas estrelas. E depois, durante o mês, há torneios todos os dias, basicamente. Vários tipos de torneios têm play-offs, ou seja, de modo torneio, tipo, uma taça, basicamente. Pá, roda a bota fora. E isto é tudo com tickets, ou seja, vocês têm de comprar muitos peixes de torneios. Depois há um price público a distribuir, pelos vencedores. Os torneios estás sempre a combater contra outra pessoa. Já, é, estás sempre a combater contra outra pessoa. Tipo, um ano versus o outro e depois sobes. Tipo Dragon Ball. 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 Se é assim que tu queres perceber, pode ser Dragon Ball. Também serve. E pá, e os gatos até têm poderes, os NFTs, portanto, até tens, pá, tens uma componente de Dragon Ball. Mas não mandam cá a mãe à mesa, ainda não mandam cá a mesa, onde mandaram? Mas olha, é uma boa ideia. Mas vão mandar, vão mandar, eles vão mandar cenas e que vão ser tipo explosões e não sei o quê, mas pronto, ainda não. Tá, calma. Também não é tudo uma vez, basicamente. E pronto, e pá, aí tem os torneios onde vocês podem apostar bilhetes e pá, ganhar prémios, não é? Tipo torneio, tipo torneio de póker. E tem a Survivals, também é giro, que é, em vez de ser roda-bota-fora, tipo, é enquanto vocês ganham, cada vez que vocês ganham um jogo, ganham mais, ganham mais por cada vitória, matam um gajo, basicamente. Portanto, é tipo, e esse jogo é tipo modo infinito, é durante X horas, e quando tiver lá alguém, vocês entram naquilo e pum, estão jogando, basicamente. E quanto mais ganhar, mais matarem, mais ganham. Pronto, mais ao prémio por cada vitória. Pá, também é um modo giro, basicamente. O prémio é em Fever? Pá, depende, o prémio é em Fever, em BNB, em Ethereum, em USDT, pá, o prémio é em várias moedas, não é? Não é só na nossa. O primeiro torneio, e obviamente há sempre torneios em Fever, mas também é em BNB, também é Ethereum, e também vamos dar prémios em USDT. Portanto, pá, é para todos os gostos, digamos assim. Depois tem as arenas, não é? Onde vocês podem combater contra outra pessoa, podem, não precisando de pagar nada, não é? Podem simplesmente jogar para o que vos apetece, contra um AI, contra outra pessoa, ou então podem também combater só um contra um. Há bilhetes para arenas também, tipo normais, que podem comprar um bilhete e jogar contra outro amigo por dinheiro, basicamente, se quiserem. Eu, por exemplo, vou desafiar aqui o pessoal do Capitão Café para torneios de uma ou duas estrelas, se quiserem, que eu tenho piedade de vocês. E pronto, e pá, podemos jogar, eu até vos ofereço bilhetes para a gente jogar. Ah, e tenho agora umas promoções fixas, com o que é falar, porque pá, eu curti boi, eu nem sabia, quando fui, quando vi o tweet, pá, fui logo comprar. Confirmei, aliás, confirmei com o gajo do Martin, que já era, que era aquilo que eu estava a pensar, ok? E depois, de confirmar com o gajo do Martin, o Bernardo disse, é pá, é a minha miss, estás a pensar? Eu disse, foda-se, então vou gastar dinheiro e fui. E basicamente foi o que eu fui fazer. Fui gastar dinheiro. Desgraçado. Pá, já, pá, devo dizer, porquê? Porque nesta promoção, que eles estão a fazer, que eles são de higiene, o pessoal da Real Fever, que nós temos lá, de higiene, é o Bernardo, o gajo é bacana, o que ele decidiu fazer foi, pá, olha, e o monstro também, o Bernardo e o monstro, o que eles decidem fazer foi, pá, olha, por cada pacote que vocês comprarem, há três tipos de pacotes, não é? Pacotes à venda da MNFD, se nós temos à venda, há os básicos, ou não é básicos, desculpa, deixa-me dizer os nomes certos, pô, porque senão depois até parece mal. Que eu tenho aqui o site aberto. Rare, super rare. Pronto, é os rare, quais é que são? Desculpa, talvez-me a dizer bem, mal, mano. Vai aqui. Eu acho que é basic, rare e super rare. Pronto, é basic, rare e super rare. Pronto, então é isto, olha, é basic, rare e super rare. Confirma, eu estou a dizer de cabeça, eu estou a dizer de cabeça. Não, mas é mesmo isso, é basic, rare e super rare. Se comprarem um basic, ganham um bilhete para um torneio ou para uma arena. Se comprarem, tipo aleatório, se comprarem um pacote raro, ganham dois bilhetes para duas arenas específicas, não sei qual é que são. E se comprarem o super raro, que obviamente é o mais caro, ganham três bilhetes para os três tipos de arenas diferentes. Portanto, por cada compra que fazem, têm sempre três bilhetes garantidos. Pá, isso é top. E eu achei essa promoção fantástica e, portanto, pá, bora, bora para a frente. Fui logo a gastar dinheiro. Diz-me uma coisa, esses torneios têm, é suposto, o objetivo é terem quantas pessoas? Tens a ideia? É infinito. É quem se restar, 10x horas, 10x dias. Deve haver, depende, devem ter um limite máximo de pessoas, mas pá, imagina-se cento e tal pessoas por cada torneio, portanto. É, pá, é muita gente. Quanto mais pessoas, mais tempo para o torneio. Mas o maior é para esse pool também, obviamente, portanto, pá. Exato. Por isso é que nós também temos vários tipos de mods, digamos assim, de mods de arcada, que é isso mesmo. Ou seja, pá, tens essa congestão de tempo. A malta, pá, que não pode estar a jogar durante duas horas, por exemplo, pá, vais ao modo survival, estás a ver que está a decorrer também, pá, e siga lá e apanhas lá a malta e vais jogar quando podes. Ou então uma arena normal, não é? Que, pá, chegas lá só para jogar uma arenazita. Pá, nem precisa gastar dinheiro para jogar free for all, não é? Tipo, só batalhar para ganhar XP e não sei o quê. Porque depois tu também tens daily quests, ou seja, pá, se jogares todos os dias, se ganhares não sei o quê, pá, ou seja, tem tipo de jogos, não é? Tem tipo de quests, digamos assim. Ou seja, depois ganhas NFTs, ganhas pacotes, ganhas merdas, basicamente, à medida que vais completando os quests. Pá, mas o mais giro, pelo menos para mim, pessoalmente, o que eu mais gosto é, é pá, é um modo, é um modo tipo de apostas a dinheiro, pá, porque é brutal. A dinheiro, entre aspas, a tokens. A dinheiro, tokens, tokens. É, a coisa, a apostas contra alguém, exato, não apostas a dinheiro, a gente apostas a tokens, pá, e pronto, e portanto, pá, é fixe, eu gosto imenso desse modo, por acaso. Pá, e o torneio também é porra, mas pronto, mas é, pá, é para todos os gostos, basicamente. Mais uma questão em relação ao torneio, só o primeiro é que ganha? Não, não, normalmente há prémios, pá, há prémios sempre para o primeiro e para o segundo, mas, pá, depende do torneio, não é? Depende do número de pessoas, por exemplo, há pessoas que ganham, só o primeiro é que ganha, não sei, mas já a partida deve ser só o primeiro é que, mas pronto, mas dependendo do número de participantes, a price pool vai-se distribuindo para mais gente. Estavas dizer que o reward pode ser em BNB, ou STT, ou Fever, ou whatever. Nós temos bilhetes específicos para cada tipo de torneio, ou seja, há torneios com bilhetes de Ethereum, quer com bilhetes de BNB, quer com bilhetes de Fever, basicamente. Ok, era essa a questão, respondi. Eventualmente, talvez um dia isso seja merdes para um tipo de bilhete só e tal, mas pronto, mas por agora ainda está tudo separadinho, pronto, eventualmente isto está, é como eu digo. Neste momento faz-me sentido que esteja assim, mais simples, também é não complicar. Entretanto, se os nossos caros ouvintes quiserem saber mais coisas, onde é que eles se podem informar? Pá, no site de organia.world, organia.com.br. E pá, vão lá à página e pá, tem lá os techs, tem lá tudo. Tem lá tudo. Se tiverem NFTs aproveitem para usá-los, se não tiverem vão a tempo de comprar. E vocês também, quem não tiver NFTs pode jogar o jogo sem NFTs, faz o tutorial e recebe 50 NFTs tipo 500, digamos assim, para experimentar o jogo para jogar. E já pode participar em torneios também se quiser com esses NFTs. Portanto, pá, estão à vontade para experimentar, não precisam de comprar NFTs. O login nos torneios é por Metamask, suponho? Não existe aqui o registro? Sim, tu tens sempre de fazer, quando tu fazes o sign-up no site, digamos assim, tu tens de fazer o sign-up no site, pá, e tens sempre de fazer com o Metamask. E recebes depois um código, utilizas o código para fazer login no jogo. Portanto, tens de sempre de fazer sign-up com o teu Metamask, digamos assim, com a tua carteira. Mas o código é recebido no browser? É até no site, aparece no site. Ok. Quando tu fazes o Metamask, ele dá-te um código a ti só, tá ligado? Fica lá na tua página. A minha questão aqui é, tens de fazer registro com login, nomes, password, e-mail, ou é só Metamask? Não, 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 podes só pôr, não precisas pôr o username se não quiseres, mas pá, se quiseres escolhes um username e metes lá, e conectas-te com o atual e te siga, não tens de pôr o teu nome. Se quiseres pôr, podes pôr. Peraí, não, eu gostava de ver mais chatos a usarem Metamask para login. O meu nome é, lá o meu nome no jogo é Malman Pedro Gaspar, do Cripto Café. Pá, se quiseres, você não podes. Very docs neste momento. Não, já não posso, não. Perdi. Por favor, não registrem esse nome. Eu vou registrar a seguir para ninguém passar por si. Tá bom. Pessoal, Organia.World. Desculpa. E vão lá, se tiverem curiosidade. Eu não tenho que ter curiosidade com a Organia. Então, projeto, projeto fixe. E joguem. E joguem, exatamente. Por falar em Organia.World. Estávamos um bocado a falar em off. E o Riclus admirou-se existir a .World como top domain. É engraçado como já existe top domain de quase tudo. Sim, eu sabia que havia imensos por acaso, nunca tinha visto o .World. Eu no outro dia estava à procura de dominios para registrar um site e fui a tudo o que o nameship tinha. É um site de registro de dominios. E encontrei lá .dotscoin e .NFTs. Se vocês quiserem ter o vosso nome .dotscoin, já podem. É só registrar. Ou não sei. Vocês têm algum top domain favorito? É o .digital. O .digital. Por acaso, gosto do .cash. Tenho o xgmr.cash. Acho giro. É giro. .club. Também gosto do .club. .club. Muito bem. Mais cenas. .g. existe? Existe? Existe. Acho que me lembrei se esse era caro que estorba. Depois também, dependendo do top domain, os preços variam. Ateles que são caríssimos. O .xyz também é engraçado. Não acho muita piadeia, sem específico. Mas sim, percebo. Estão mais caros os que só têm duas letras do que os que têm três? Também? É, também. Acho que não é por aí. É um bocado random. O .cash é um bocado mais caro que os outros. Acho que fica-me a 30 dólares mensais. Porque fica associado a cenas, não é, de dinheiro, tá? Que envolvem dinheiro. Eu acho que nem é por aí. Já não sei como é que isso funcionava, mas eu acho que uma empresa pode reclamar um top domain para ela e depois faz-lhe o preço que quer. Tu podes abrir um domain se quiseres? Neste momento já podes, sim. Houve uma altura que estava tudo limitado, era só para países, mas neste momento podes fazer um claim a um top domain. Não sei como é que é o processo, deduz-se que seja complexo, mas é possível. Está bem. Também há algo que não vou fazer de certeza. Mas pode, mas é giro. Mas se quiseres num .fobrocas um dia? Só porque sim. P.fobrocas. P.fobrocas era grande no mínimo, por acaso. Já me estás a dar a ideia. Me.fobrocas. Me.fobrocas. Parece-se... Na real, lá criava-lá algum chamado Kik.fobrocas. E depois eu sou uma página a dizer, odeio Monair, Monair é estúpido, odeio privacidade. Não gosto de privacidade, não quero. P.f. meme coins. Exato. Não, depois só dizer, só gosto de meme coins. Só simples do Dodge e Shiba e assim. Mas Monair era uma meme coin. É, Monair é uma meme coin, portanto, é uma meme coin. Ninguém gosta de Monair. Mais cenas esta semana, meus caros. Vocês ainda têm conta no Poloniex? Já tiveram conta no Poloniex? Acho que não. Pois é isso, tenho conta no Poloniex. Já não entro lá há alguns anos. Não, desde os tempos da Trollbox. Trollbox era brutal. Para os nossos... Para os nossos ouvintes... Era a cena mais fixa destas que cenas. Era que tinham uma Trollbox. O que é Trollbox? Conta-nos, porque o som não Trollbox não diz nada às pessoas. É um chat. Já, basicamente era um chat. E o pessoal estava lá a trollar, basicamente. Um chat para toda a gente que estava na NextChange. Já. Aquilo era um caos. Já. Mas isso é que tem piada, cara. Mas agora muitos dias tudo. O pessoal ia para lá fazer os pumps das suas coins. Comprei agora isto. Claro. Comprei aquilo. Aliás, tu podias fazer claim do domínio. Houve uma altura que o pessoal começava a fazer claim de pessoas dos outros projetos. Projetos que estavam a nascer para fazer fake pumps e anunciar cenas. Fantástico. Era giro. A altura boa da Poloniex. Entretanto, os donos da Poloniex fizeram o melhor exit scam sempre. Conseguiram vendê-la por 400 milhões. Ou Justin Sun. Ou Justin Sun. Muito bom. E daí para a frente. Foi sempre a cair. Já ninguém usa a Poloniex. Não deve ter pago aquilo com Trons e merdas assim. Ele deve ter sido um... Sequer. Qualquer. Sim. Deve ter sido um... Como é que é a TUSD? O teu SD, se for redimável para o SD, é igual para os gajos. De que não é mais líquido que é que seis. Desde que não tenha perdido o pego na altura em que eles trocaram. Mas foi alta exit scam. Eles venderam aquilo no topo de 2018, acho eu. E daí para a frente a Poloniex não ser relevante. Não conheço ninguém que use. Se algum dos nossos ouvintes ainda usar, levanta a mão. E diga-nos alguma coisa porque não devemos ter muitos. Entretanto, esperam-me que não usem porque eles foram hackeados. Em 114 milhões, semana passada. 114 milhões de cripto. Aliás, fórex. 114 milhões de dólares, o equivalente em cripto. Quando é que recebeu agora? Semana passada. Mas isso ainda é para que esteja vada de dinheiro. Ao preço, pois. Ao preço que estaria... Ao preço que isso é agora é ridículo, não é? Isso é vada de tokens. Sim. Depende dos tokens. Se fosse o SD ou assim não, mas se fosse uma moedinha qualquer. É pá, foram às hot wallets. Eles, pelos vistos, tinham aquilo em hot wallet. Não sei se precisavam ter muito... Parece-se muito para terem um hot wallet por uma McChange. Mas será que isso foi um hack ou foi um hack? Eu, eu, e Sam... O Fubroca está a fazer é que complica. Eu também tenho essa questão. Porque um hack desses complica dá jeito. Não. Quem paga são os utilizadores, não é? Também houve um gajo agora no... Que eu paguei no Twitter. Eu até gozei com o gajo um bocado, mas foi só porque... Pá, porque achei a pressura do gajo... Pá, eu estou-me a rir. Não é para o mal, coitado do homem. Perdeu o dinheiro que tinha, mas... O gajo dizia, pá, eu estou em Bitcoin desde 2011 ou desde 2012. Uma graça. E perdi todas as minhas Bitcoins que eu tinha. Perdi 25 Bitcoins. Eu fiquei, tipo... Tu estás no mercado desde 2011 e tens 25 Bitcoins. Pá, o que é que andas aqui a fazer, mano? Sinceramente. Quando essa merda se minava com um executable e, tipo... Pá, isso foi antes sequer de termos... Teres blocos de 25 Bitcoins. Era blocos de 50 Bitcoins. É pá, estás já a assumir que ele está desde 2011 e acreditou sempre que parecia para assumir. Está bem, está bem. Pá, qualquer que seja a razão. Um gajo está a esse tempo, pá. Mas pronto. Mas porquê vim a esta conversa? Agora esqueci-me por causa do ponto. Estava agora fiz a... É que o... Perdoe. Ah, e havia boa da gente, já sabe porquê. Havia boa da gente a dizer. É pá, mas isso não foi. Não estás a dizer que perdeste. E se calhar não perdeste. E não sei o que estás a ver. Aquela conversinha do bandido. Mas acho que não. Acho que depois perdeu mesmo aquilo. O gajo depois até fez um vídeo e guarda triste. Portanto, acho que ficou bom ser o vídeo. É a vida. É possível. É possível. Exatamente. Acontece a qualquer um. Como é que foi o Lucas Júnior também que ficou... Mas acho que não deve ficar sem tudo, não é? Ficou-se um bocado, acho eu. Depois não sabe como é que ficou essa história. Não me lembro, já não me lembro os contornos. Mas isso é porque o gajo é Max, ele tinha lá no... Já sei porquê que troleu o gajo. Porque eu vi que era o gajo e era um daqueles gajos que só... Big time, Max, e o resto é chito de quantos. Olha, então... Ah, e depois o gajo dizia que era... Como é que se diz? Stay, stay toxic. E eu pá, achei... Devia-me deixar um comentário, portanto. É pá, não consigo com essas pessoas. Mas sim. Ok, apoio. Não, não... Força nisso. Ah, chateio à vontade. É isso. E diz-me quem é que eu também vou lá chatear. É o Rick. Sei lá, um gajo chamado Rick. Não sei como é. Estou a brincar, mas a gente não chateia ninguém. É isso. Estou boa pessoazinha. Em relação ao Poloniex, novamente... Lá está. Foram hackeados ou hackeados, entre aspas. É engraçado que o CZ veio dizer que ia ajudar o Justin Sun a tentar descobrir onde é que estavam os fundos. O chamado Forensic Blockchain. É que lá a boa mal está a seguir os fundos, portanto, meter aí umas aspas no hackeados também não é... Enfim. Certo. Certo, certo, certo. Não é fácil. True story. Sim, e também não entendo como é que isso podia ser bom. Explica-me. Ah, e que... Ah, sei lá. Para a Xs não, pode ser bom para o dono. Pois. Ah, para a Xs mesmo. Ah, ok. Está bem. Gastaste 400 milhões a comprar uma coisa. Aquilo não está a dar grande lucro. Se calhar é mais fácil tirar alguns fundos. E não há. Mas estamos só a especular. Isto é só especulação. Sim. Ninguém sabe nada. Entretanto, se calhar a Palónia que está a precisar de fundos, que eles anunciaram esta semana que iam oferecer 18% de APR, de retorno anual, em USDT. Ok. Porque já estão a precisar do USDT. Mas pronto, é só até 800€. Não vão já correr com os vossos USDT todos, só vale a pena ter 800€. Não, é mesmo o USDT. Quer dizer, é indiferente. O USDT, que eles têm nas duas redes, é a mesma moeda. O USDT, se calhar querem fazer um final exit, se quer. Pronto. Sim, possível. Mas, este caso estávamos a comentar em off e é o que faz sentido. Essa é só até 800€. É uma campanha de PR. Eles estão a pagar 18% em 800€. Segundo as contas do Ricola já é 180€ ao ano, não é? Não, é menos, é menos. É tipo 150€. Não fui fazer as contas ao certo, mas há de ser a volta de 150€. Portanto, é apenas uma campanha de marketing, pelos dizer que oferecem uma grande rentabilidade. A partir de 800€ oferecem 3%, que é basicamente o que oferece o resto. Quer dizer, a Binance está a oferecer 13, mas a Binance não conta. Estava a pensar no resto tipo Kraken, coisas mais figo dignas, que está a oferecer 3.5% neste momento. E é isso. Boa sorte, Poloniex. Por acaso não tenho lá a conta. Fechei a conta quando eles começaram a pedir KYC. Já fui a uns aninhos. Muito bem. Mais cenas. Esta semana. Outras exchanges. Vocês usaram o ItoBTC? Alguma vez usaram isso? Isso é antigo. Isso é antigo, sim. Eu acho que falámos isto cá na altura que saiu a notícia. Já não me recordo. Mas só para recordar aos nossos ouvintes que têm um conta no ItoBTC. Eles cobram 20 dólares mensais a quem tiver a conta inativa há mais de um mês. Portanto, se tiverem lá fundos, vão ocorrer. Porque vão ocorrer. Se tiverem lá fundos e que não usem a conta, vão lá tirar porque estão a ser comidos aos bocadinhos. Outra cena. O CryptoLender, a Celsius, parece que está a sair da falência. Submeteram um pedido ao tribunal com uma proposta para saírem do estado de falência. E parece que foi aprovado. Eles querem transformar a empresa numa empresa de mineração de Bitcoin. É o que é? Pá, deixem-me morrer, pelo amor de Deus. Já era esse o maior rendimento deles, em teoria. Era? Quando iniciaram o processo de bancarrota, já era isso que estavam a fazer. Tipo, tinham boi mineradores e não sei o quê. Pá, a partir da mesma em falência, os mineradores não pararam, não é? Existem. Continua. É pá, a empresa não para só porque está no processo de bankruptcy. Certo. Lá está. Só ia ser desmantelada e eventualmente vendiam os equipamentos. Ok. Eu tenho aqui notas sobre isso. Basicamente, a empresa vai ser distribuído ações da empresa pelos criadores. E o restante de cripto que estava na empresa, se eu estou aqui à procura, dei-me um segundo para eu não estar a dizer a babuseiras. Devendo aos diretores 4.7 mil milhões de dólares em criptomoedas, uma das maiores falências de criptomoedas. O fundador Alex Mashinsky foi acusado de fraude. Ok. Estratégia de nova empresa. A nova empresa será gerida por um consórcio liderado pela empresa de investimento à RingTorn Capital, focando-se na mineração de Bitcoin e ganhando taxas de staking por validar transações na blockchain. Tudo bem? Reembolso aos criadores. Os criadores da Celsius receberão ações na empresa cotada em bolsa e um reembolso parcial de criptomoedas. Estima-se que os criadores recuperem entre 67% e 85% dos seus ativos, comparativamente a 47% dos seus ativos fossem liquidados imediatamente. Pronto, é essa a notícia. Por acaso não conheço ninguém que tivesse fundos na Celsius. Não sei se vocês conhecessem alguém exposto, se não, mas... Também não estou a ver. É capaz de ter sido uma coisa que não bateu muito aqui na nossa comunidade, pelo menos. Mais cenas. Vocês, quando é que foi a última vez que usaram a BitPay? Nunca. Oi? Estou a ver. Já nem sabem o que é a BitPay. Ah, é a BitPay. Sei o que é a BitPay, mas não faço a minha ideia de quando é que eu utilizei isso, se é que eu utilizei. Já há muitos anos também. Pronto. Quando ainda não era toda marado. Exatamente. Houve uma altura em que a BitPay era conhecida por todos na comunidade cripto porque era o único processador de pagamentos. quando querias comprar alguma coisa numa loja que aceitasse cripto, por norma usavas a BitPay. A lógica usava a BitPay. Que aceitava só a BitPay na altura também. Neste momento já aceito outras cenas. É tipo o BitPay. Certo. A cena é que a BitPay deixou de ser relevante neste momento. Eles eram líderes do mercado. Foram os primeiros. Eram os únicos. Mas tornaram-se irrelevantes com a sua falta de competência. Acho que foi falta de competência. Mantiveram-se apenas com o Bitcoin. Há quem acredite que isso é bom. Acho que acaba por ser limitador. Esta é a minha opinião. Não sei se vocês querem comentar. Achas que é um problema, Riklis? Não é um problema. Pode aceitar só a BitPay. Aceitar outras moedas é só a P. CoinCards. Descorda contigo. Pois. O que é que recebeste? A CoinCards. Descorda contigo. Está bem. O que é a CoinCards? É uma loja de gift cards. Eles publicam... Já cá tenho... Falado nas estatísticas deles. Eles publicam estatísticas mensalmente. E Bitcoin é cerca de 40% a 45% do volume do negócio. O resto do volume é outras moedas. Mas já à frente. Outra coisa que inevitavelmente levou a dificuldades com a BitPay. Foi a sua teimosia em ter deixado de aceitar os endereços normais de Bitcoin. Isso. Isso sim. Isso é estúpido. Cara, ouvindo-se, nunca tentou usar a BitPay quando eles tinham... Não tentei lá. Agora não sei como é que eles estão. Porque lá estão eles tendo a ser relevantes. Mas que já não. Acho que eles já desistiram. Eu ia comentar porque... A trade que eu segui e que falava disto foi da Samurai Wallet. Em que eles disseram que a BitPay, quando implementou o BIP70 e deprecou os endereços normais. A Samurai Wallet foi uma das poucas carteiras que não seguiu o padrão da BitPay. Pá, tiveram problemas com os utilizadores. Os utilizadores queriam pagar cenas com a Samurai Wallet no BitPay e não conseguiam. Era um problema. Tinham que andar com estratégias para converter o endereço em QR Code. Porque o BIP70, aquilo dava-lhes um endereço. E, eventualmente, não foi só a Samurai Wallet a ter problemas. Foram mais. Eu lembro-me de tentar usar na altura o xgmr.to para pagar. Aquilo que eu convertia de monar para Bitcoin e fazia os pagamentos. Sim, não havia praticamente carteiras que desse, meu. Por isso é que eu estou a dizer que não é um problema da Samurai ou quer que seja. Eram muitas mais. Tudo. Não estava para pagar nenhuma carteira normal. A Core se tratava. Pois, exato. Ah, está bem. Sim. Espera lá que vai toda a gente pagar com Bitcoin Core. Está bem, mas a Core estava a tentar pôr um precedente da saída de implementação. Implementar um BIP que não deu em nada. Pronto. Ok. Certo. Foi um erro. Foi um flop. E foi um flop da Bitpay em tentar forçar isto. Rest in peace. Sei lá, vi. Sei lá, vi. Neste momento existem alternativas bastante mais amigáveis. Digamos assim. Mais cenas. Mais cenas. Mais cenas. Tenho aqui, segundo, o portal da AutoPay. Autoridade Tributária. Portal das Finanças. Vai ser implementado o Crypto Asset Reporting Framework. Em 2027. Que é uma norma em que todas as empresas que trabalham, que vendem criptomoedas, irão ter que comunicar com as respectivas autoridades tributárias as compras e vendas de criptomoedas. Meus caros, vocês estão por dentro disto? Querem comentar alguma coisa? Kiko, eu até juro que vai ser mais incendiário. Portanto, se calhar não vai ajudar a crescente nesta altura. Eu distraí-me. Desculpa, não ouvi. Eu disse que por um segundo, desfei-me e não ouvi a pergunta. Desculpa. Eu também disse isto de forma muito... Pausada. Pausada, exatamente. Foi sem convicção. Peço desculpa aos nossos ouvintes. Eu vou tentar dar isto com mais ênfase. 48 jurisdições, entre as quais Portugal, anunciaram o compromisso de, a partir de 2027, trocar automaticamente informações sobre criptoativos. De acordo com um padrão internacional, chamado Crypto Asset Reporting Framework. Basicamente, exchanges e afins vão ter que começar a compartilhar informações uns com os outros e com as autoridades tributórias. Isto já comentámos na semana passada com a... No caso dos Estados Unidos, acho que é a FinTech. Não, FinTech é um termo. Não me recordo qual é a empresa. Neste momento, parece que vai ser mesmo uma norma mais generalizada. Sim, não recentemente nos Estados Unidos tinha sido a Kraken que tinha divulgado que... Exatamente. ... tinha pedido essa informação para não sei quantos anos para trás, já não sei, 2016 ou mais. Mas mesmo que aí já tinha sido anunciado no Orçamento do Estado do ano passado, portanto também não deveria ser uma surpresa se é que era surpresa para alguém. Sim, a única dúvida que eu fiquei aqui é se, e se calhar eu tinha percebido mal, é a questão de se a informação é enviada por default sempre. Imagina, tipo um report no fim do mês, toda a gente está aqui. Ou se é enviada a pedido? São situações diferentes. Penso que é literalmente, automaticamente enviado no final do ano. Ok. É por aí. Pois, pronto. Enfim. Meus caros, é assumir que todas as compras que vocês fazem em exchanges reguladas vão ser partilhadas com autoridades mais tarde ou mais cedo. Portanto, se não querem ser reportados, que na minha opinião estão no vosso direito, utilizem mercados peer-to-peer. Tentem fazer negócios com pessoas diretamente, no lugar de fazer negócios com empresas. Sim, porque não há muita coisa a refugir neste momento. Está tudo a ir nesse caminho. É pena, mas é para aí que estamos a caminhar. E é isto. Querem comentar mais alguma coisa? Vale a pena. Não há muito mais a dizer, não é? É isso. Vamos em canto. Acho que é o que é. A Man Rights Foundation, uma fundação pelos direitos humanos, lançou um CBD Tracker. O que é que é um CBD Tracker? O CBD Tracker permite a qualquer pessoa, rapidamente e de forma simples e intuitiva, saber quais... Saber que países é que estão para implementar CBDCs, em que faz a questão e quais é que são os planos dos países neste momento. Eu abri ao bocadinho o site, é um site, vou tentar não me esquecer de meter nas notas, mas se eu me esquecer, procurem por CBD Tracker, pelo CBDC Tracker, da Human Rights Foundation. CBD Tracker também era giro. Sim, era. Mas neste caso é CBDC. Por acaso CBD é bem mais giro que CBDC, mas pronto. Mas como não tem nada a ver, pronto. Como não tem nada a ver, vamos já em frente, exatamente. Isto basicamente mostra um globo e nesse globo tens vários países que vocês carregam em cima do país e que ele diz o estado em que está neste momento, a CBDC nesse país em específico. Eles são contra as CBDCs, pelas razões que nós já aqui temos debatido várias vezes, mas deixaram umas notas engraçadas que eu vou aqui transcrever. Eles dizem que a tendência global, a maioria dos governos no mundo, cerca de 62%, está ativamente a investigar, desenvolver ou implementar CBDCs, apesar da pouca consciência pública. Ditaduras estão à frente da implementação de CBDCs. A KRF, a Human Rights Foundation, estima que 3.7 milhões de pessoas vivem sob autocracias que estão a experimentar as CBDCs. Isto é quase metade da população mundial. Em termos de privacidade, as CBDCs podem subverter as normas tradicionais de privacidade à medida que substituem o dinheiro físico, funcionando como ferramentas de vigilância e controle. Nada a acrescentar. A adoção de CBDCs está a acelerar globalmente, com poucos governos importantes absterem-se do processo. Não é verdade. A adoção de... Não é verdade? Não. Então, já falamos cá disso. Na Europa isso não está sequer a avançar porque um dos principais opositores é a Alemanha. Pá, mas o resto da Europa está tudo a compláteres. Não. Quer dizer que não avança por causa da Alemanha, mas o resto está para aí virado. Ou seja, tens um bom ponto, que a Alemanha é um bom... é capaz de parar com isto tudo, mas não é que o resto esteja contra. Para além dos Estados Unidos também há uma enorme pressão de vários Estados para não ser implementado. Portanto, não é algo que esteja todo a avançar sem pushback. Esperemos que não, mas também podes dizer que existe um pushback enorme para avançar. Não é pushback, existe uma enorme pressão. Um pushback não, uma enorme pressão, desculpa. Certo. Certo. Concordemos. A adoção das CBDCs a nível de retalho em locais como China e Nigéria enfrenta grandes obstáculos. Os cidadãos estão céticos. Os governos devem ser esperados a forçar a questão. Colaboração entre governos e empresas. É possível que os governos se associem aos bancos comerciais ou a empresas de fintech para distribuir CBDCs através de aplicações bancárias ou aplicações móveis existentes? Isto é aquela questão que tínhamos falado da CBDC do euro ser uma conta bancária. Sim. Basicamente. Aproveitar a infraestrutura já existente para forçar a cena. E não tenho mais a acrescentar. Bom, para o CNBC e o CBDC Tracker parece-me uma ferramenta gira para quem quiser manter informado sobre a questão. E pronto. Em termos de notas não tenho mais coisas. Tenho um dilema. Mas vocês têm mais alguma coisa para escolher esta semana que tenha acontecido? Não existiu mais cenas. O preço foi para cima e acho que agora foi para baixo. Portanto, tudo nos conformes. Mas está porra. Estou a compreender. 36, 37. Está fixo? O dólar deixou o boé. O bitcoin foi atrás. Ok. Obrigado. Pronto. Está a explicação. Mas o contrário do dólar. O dólar deixe o bitcoin só. Pá. Depende. Se acreditas. Ok. Quer dizer, ok. Está recorrelacionado. Já percebi. Entretanto, o SDT, o market cap do SDT está em alt-time-ai. Eles têm estado a imprimir o SDT. Ah, sim. Isso também é uma notícia relevante. Não percebi bem porquê, mas a malta já não gosta do SDT, aparentemente. A razão é essa? Sim. Tudo o que é o SDT tem estado a passar para o SDT. Ok. Isso é giro. E se metes os dois gráficos em paralelo, vais ver isso. Os mais céticos dizem que o SDT está a imprimir dinheiro do nada. Os que acreditam que o SDT, apesar de Shady, não tem alguma credibilidade, acreditam como, acreditam talvez no que o Ricola estava a dizer. Pronto. Eu ia dizer que basicamente eram instituições a depositar dinheiro, mas vá, se calhar a explicação do Ricola já é mais credível. Não. É instituições a tirar dinheiro do SDT e a meterem o SDT. Por que será? Não sei. Espero que sim. Eu tenho os meus fundos em um SDT, os que vendi. Portanto, que eu não passo nada para euros, que é para não pagar impostos. Muito bem. Meus caras, tenho um dilema para vocês. Qual é o dilema? Até 2024, não é? Até 2024 é tudo para o SDT. Quando chegar a 2024, deixe-se de vender. Fá-se com a Favroca, já sou a comprar. Dilema. Pessoal, imaginem dois casos. Vocês tinham todo o dinheiro que precisavam e que queriam. Basicamente podiam comprar tudo. Gastavam no que quisessem sem limites. Era tudo ao vosso belo prazer. Ao revés, qualquer coisa que fizessem era público. Estava público. Era consultável online qualquer dos vossos gastos. E, além disso, todos os dias no Jornal da Noite tinham um segmento onde iam discutir os vossos gastos. Maravilha. Ponto um. Ponto dois. Como é que isso ainda não existe? Ponto dois. Pá, tinham a casa paga, que é para vos dar uma estabilidade. Estavam profissionalmente realizados. A vida corria-vos bem. Mas ganhavam apenas o salário mínimo. Independentemente de qual fosse. Por onde elas estavam. É esse. Ou és rico e toda a gente sabe o que fazes. E comentam o que fazes. Ou tens privacidade. Pá, tens uma casa que dá alguma segurança e és realizado profissionalmente, mas ganhas o salário mínimo. Pá, acho que essa escolha parece-me óbvio, não é? Pá, não sei. Eu estou a dizer qualquer coisa. Não estou a dizer para todos. Estou a dizer para mim. Sim, sim, sim. Para mim também é um caso óbvio. Pá, os dois para a primeira. Claro. Há coisas onde quero lá esse votado, eu sei. É, exato, não é? Eu até vou criar contas anónimas só para aí comentar o que dizia. Dizer esse gajo é um calhado. Esse sobró, esse estúpido. Pá, vou lá e soltar. E depois vou responder a dizer, pá, os gajos que me odeiam. Vejam lá este gajo que me está a dizer. Me vai tirar tartes de maçã à cara. Eu até gosto de tartes de maçã, mas pá. Já estou a inventar uma história. Estás a ver lá, não é? Eu tenho meio a divertir. Muito bem, Kiko. Também já querias ser remilinário? Não, acho que ia para a dois. Pá, pelo menos dividimos... Isto é o passagem do contra. Estou para ser. Não queria que andassem... Apá, depois ia comprar um dildo. E a toda a gente... Oh, ao menos não é comprar dildos. Não, não quero. Dizes que é para a tua mulher. Pronto. Está o problema resolvido. Quase. Mas diz lá o Malman e tudo, escrito no dildo. Dizes, não interessa. Não, é para mim. Não sou eu. É outro Malman. Meus caros, mete este dilema aos nossos ouvintes. Acho que vou fazer uma pulo no Twitter, se não souber fazer isso. Vocês vão lá dizer o que é que querem. Opção 1. Milenários, mas aparecem todos os dias no Jornal da Noite com o Daniel Oliveira. E outro vez que qualquer que comentar o que vocês fazem. Só para tu ver. Ou têm privacidade e pronto, ganham salário mínimo. Mas têm estabilidade. Há dois Daniel Oliveira conhecidos e não conheces nenhum? Não. Nice. É sinal que ele é mais tão que a gente. Possivelmente és mais feliz que nós. Os únicos programas que eu vejo na televisão são a Bluey, por exemplo. Que é brutal. Posso-vos contar como é que é a Bluey? A Bluey é incrível. É tipo, imagina, é um cão pequenino que tem uma irmã que também é um cão, que é bingo. E depois fazem as aventuras com os pais. É incrível. É fantástico. Os episódios deixam-me brilhantes. Isso é para crianças, não é? Isso é para crianças? Claro, claro que é para crianças. Não, mas eu via a Bluey quando era do Jornal. Não é Bluey, é Bluey. Bluey era outra coisa. Está a falar das pistas da Bluey, isso é outra coisa. As pistas da Bluey, exatamente. Mas isso aí é... Isso é porque tu és um gajo muito a psicopata, porque ninguém vê as pistas da Bluey. Se é um psicopata é que vê as pistas da Bluey, bro. Não dava mais nada... A única mídia que vê as pistas da Bluey é a psicopata, portanto, pá. E minha defesa não dava mais nada às 8h30, em 2004. Era o que ele dizia. Ele também dizia essa merda. Mas é um psicopata, não é mesmo? Portanto, não descapas ao mal. Mas pronto. Nada a fazer. Portanto, o único programa dos únicos programas que eu vejo na televisão são tipo os bonecos que a minha filha vê, portanto, pá. É isso sem falar. Agora que o Daniel Oliveira não faço puta ideia. Que o Daniel Oliveira, bom. Se há alguns jogadores de futebol, por exemplo. Meus caros, está o tema posto. Acho que por esta semana estamos ok. Não temos mais nada para comentar. O nosso comentário semanal acaba aqui. A menos que alguém esteja muito milionário. Preciso que nós vamos comentar a vida dele. Podíamos fazer nós esse serviço e comentar a alguém que fosse muito rico. Mas é isso. Para a semana estamos aqui novamente. Não se esqueçam de meter gosto. Seguir-nos nas plataformas do costume e no Twitter. Precisamos de seguidores no Twitter. Fomos banidos há uns meses e queremos novamente ganhar relevância no Twitter. Oh, se quero. Queremos muito. Eu quero muito. Vocês não querem. Queremos todos. Claro. E até para a semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter. Em CryptoCafePT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. E partilhem este episódio com os vossos amigos.